O bairro marcado pela violência. Hoje, bandidos fizeram ameaças a uma coordenadora e a segurança na escola foi reforçada. A denúncia é que traficantes se sentem tão à vontade que usam a piscina do colégio para se divertir. Caminhão tomba em cima de um veículo e mata quatro pessoas de uma mesma família. Instrumentador cirúrgico é assaltado em estacionamento de supermercado. Os criminosos trocaram tiros com a polícia, mas na hora da fuga se atrapalharam. Esqueceram o freio de mão puxado e o carro travou. Tráfico internacional de armas. Dois agentes penitenciários do estado foram detidos. Com eles, a polícia apreendeu 19 armas. O armamento era comprado no Paraguai. Polícia faz alerta para quem convive com idosos vítimas de Alzheimer ou outras doenças mentais. É que preocupa o número de pessoas que sai de casa e desaparece. Carreta carregada com toras de eucalipto pega fogo na rodovia do contorno. Corre, corre. Para perder peso e chegar mais enxuto no verão, o TN traz dicas para emagrecer com saúde em pouco tempo. E em busca de emprego, aproveite as vagas de fim de ano. A dica dos especialistas é apostar em um bom currículo, informação em excesso ou apelar para emoção, nem pensar. São erros que podem eliminar o candidato. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Mais um dia de tensão em Santa Rita, Vila Velha. No bairro marcado pela violência, a briga de traficantes assusta moradores e muda a rotina do lugar. A audácia dos bandidos interfere até na escola. Hoje, a coordenadora de um colégio foi ameaçada. Enquanto um militar fazia vigilância na porta da escola, outro estava lá dentro, conversando com a direção. A polícia foi acionada depois que uma das coordenadoras do colégio, Leonel de Moura Brizola, se sentiu acuada. A coordenadora chegava para trabalhar. Tinha acabado de descer num ponto de ônibus no bairro Santa Rita. O ponto fica bem próximo de onde estamos. Três adolescentes se aproximaram dela e a intimidaram. Disseram várias coisas. Entre elas, a seguinte frase. Eles estão pensando que a gente está brincando. A polícia acredita que quando os rapazes disseram eles, se referiram a integrantes de uma gangue rival. Na hora, a coordenadora ficou muito assustada e decidiu ligar para os ciódias. O reforço na segurança veio com a guarda municipal de Vila Velha. Armados, os agentes ficaram de prontidão no entorno da escola. As aulas aconteceram normalmente. Conversamos com este aluno de 13 anos. Ele falou sobre o drama de estudar numa região de conflito. Estava todo mundo desesperado, querendo ir embora. Está todo mundo. Aí a gente tinha que esconder embaixo do quadro. A gente ficava escondido, deitado. Porque o medo, porque na sala, é em frente ao morro. E o medo de bala perdida é enorme. O domínio que traficantes exercem na região é tão grande que, aos fins de semana, sabe o que eles fazem para se divertir. O lazer é dentro da escola, na piscina usada para as aulas de natação. Esse dia eu tiroteio na pedrinha. E também os gangues ficam pulando na piscina, faz tudo. Até deixei de vir para a escola, fui casadinho. Com medo de eles invadirem a escola, fazer alguma coisa pior com nós. E eles deixam essas pessoas ficarem lá dentro assim e ninguém coloca para fora? Não, eles deixam assim, porque eles ficam com medo de alguém depois vir aqui e dar tiro nos guardas. Deixa assim. Uma situação que já virou rotina e deixa os pais meio que perdidos. Eu, de lá de casa, fiquei pedindo para os meus filhos, abaixa, abaixa, que tem tiroteio. Aí eles ficam desesperados, mãe, mãe, vem me buscar. Só que eu não podia, que tinha tiroteio na rua. O clima ficou ainda mais tenso na região da Grande Santa Rita, depois de um tiroteio no fim de semana. A confusão teria começado na Rua da Feira. No vídeo feito por um celular, o morador registrou a sequência de tiros. A preocupação é enorme, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou hoje, daqui a 10 minutos. Não sabe se vai ter uma bala perdida, alguma coisa assim para atingir o filho da gente, né? A prefeitura de Vila Velha confirmou que pediu reforço na segurança da escola, apesar de ter um vigilante. O responsável pelo policiamento na região, o capitão Wesley, informou que o patrulhamento no bairro é feito com viaturas do GAO e da patrulha da comunidade. Ele garantiu que operações de combate ao crime continuam sendo feitas na região. A população pode ajudar a polícia ligando para o disco e denúncia 181. Agentes penitenciários são presos, acusados de tráfico internacional de armas. Eles compravam o armamento no Paraguai. Cada pistola custava R$ 1.700, mas aqui no estado era revendida por R$ 6.500. 19 pistolas calibres 38.49mm, dois simulacros de arma, dinheiro, colete à prova de balas e muita munição. Tudo isso estava dentro dessas duas malas dos agentes penitenciários Gil Fernandes de Oliveira Garcia, de 35 anos, e José Carlos Moreira Alves, de 29 anos, conhecido por 18 ou Duda. A noiva dele, a técnica de enfermagem Lindy Nalva dos Anjos da Silva, de 27 anos, também foi detida por participar da associação criminosa. A apreensão é resultado de uma operação que teve início em maio. As polícias militares civis desconfiaram das armas de fabricação tcheca que circulavam de forma irregular aqui no estado. A justiça emitiu o mandado de busca e apreensão e todo o material foi encontrado na casa dos dois agentes penitenciários, que moram em Viana e Vila Velha. Eles atuavam no tráfico internacional de armas, viajavam de avião para o Paraguai e retornavam para o Brasil em linhas regulares de ônibus. Há uma facilidade muito grande da compra dessas armas. O caminho apontado pelas investigações no exterior, nós estamos num caso de tráfico internacional de armas, porque essas armas são provenientes do Paraguai, passam pelas nossas rodovias federais e chegam aos estados, que devem responder, infelizmente, pelas consequências da criminalidade. Esse mercado tem alimentado, não só ilegalmente, o tráfico de drogas, como também criminosos que praticam assaltos todos os dias. De maio até agora, foram mais de 26 mil munições apreendidas em solo capixaba. No ano passado, foram 4.700 armas e, nesse ano, já são 4.100 armas recolhidas pela polícia. O armamento geralmente vem do Paraguai. O secretário de Segurança Pública lamentou o envolvimento dos agentes penitenciários na prática do tráfico internacional de armas. Eu aproveito a oportunidade para lamentar que agentes da lei possam alimentar uma cadeia desse nível, que pode, inclusive, atingir agentes da lei no seu trabalho. Quem compra armas, quem vende armas para traficante, sabe que essas armas serão utilizadas contra a polícia e contra a população. E são indivíduos que são pagos pelo Estado exatamente para fazer o contrário. A polícia vai investigar se outros profissionais têm ligação com o grupo. Em Vila Velha, um supermercado fechou as portas depois de uma tentativa de assalto. O alvo era o carro de um cliente. Bandidos chegaram a trocar tiros com a polícia. Na frente do supermercado, viaturas posicionadas. No estacionamento, policiais militares conversavam com a vítima. Por mais de uma hora, o local permaneceu fechado durante os trabalhos da PM. As viaturas foram acionadas depois de um assalto que ocorreu dentro do estacionamento. Eu estava saindo de casa para ir para o trabalho. Entrou aqui para pegar o carro e ele foi abordado ali dentro do estacionamento. Eu estava em casa, eu só ouvi os tiros. Aí ele me ligou falando que tinham tentado roubar ele aqui. O supermercado fica no centro de Vila Velha, em uma das avenidas mais movimentadas da região. Tudo aconteceu em plena luz do dia, por volta das 4 horas da tarde. Muita gente foi ao local para ver de perto o que estava acontecendo. E o trânsito ficou lento na região. Os criminosos queriam levar este carro, que pertence a um instrumentador cirúrgico de 47 anos. Depois de abordar a vítima, os criminosos tentaram sair com o veículo. Mas o freio de mão do carro estava puxado. Uma pessoa que seguia para o estacionamento viu toda a cena e chamou a polícia. Teve dois tiros, eu só não sei quem foi que atirou. Se foi a polícia ou se foi os bandidos, né? Segundo testemunhas, quando os militares chegaram ao local, foram recebidos a tiros. Por sorte, ninguém se feriu. A arma utilizada no assalto, esta pistola .40 carregada, foi apreendida. Os quatro suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha. Falta um mês e três dias para o verão. Será que dá tempo de dar aquela enxugadinha no corpo? A Thayna Lopes conversou com especialistas e também com gente que não desiste de chegar em forma. Acompanhe. O sol já está bombando pronto para o verão. E você? Tem gente correndo contra o tempo para chegar no verão com o corpo em dia, em boa forma, e aproveitar a piscina ou a praia sem se preocupar com as gordurinhas a mais. Mas será que dá tempo? Claro que sim. Dedicação é a palavra-chave na busca pela saúde e pelo corpo sarado que muitos querem para o verão. Nesta academia, a bailarina Maitê reforça os exercícios para manter a forma. Intensifico nos exercícios aeróbicos, caminhada, corrida, andar de bicicleta com meu filho. Natália se dedica à malhação e tem uma meta. Quer eliminar cinco quilos. Venho andando de casa para o trabalho, chego aqui, ainda treino, depois ainda corro mais um pouquinho na esteira. Para ficar em forma, nada melhor do que associar exercício físico à boa alimentação. Uma das atividades mais procuradas no momento é o cango jumps. Pulando, o aluno perde cerca de 600 calorias por aula. Em média, 45 minutos. Então, assim, aqui na nossa academia nós temos essa modalidade segunda à quinta. E aí, se a pessoa fizer os quatro dias na semana, em média 600 calorias por dia, ela vai ter um ganho bem significativo. Essa bota, ela tem em torno de 15 centímetros de amortecimento. Esses 15 centímetros, quando desce, ela amortece. Então, quem tem problema de joelho, tem alguns casos que são específicos. Mas, de um modo geral, as pessoas podem fazer. Entre as dicas de alimentação, consumir muita água e alimentos que ajudam a regular o intestino, A nutricionista sugere mamão ou salada de frutas com sementes como chia e linhaça no café da manhã. Para o almoço, arroz integral, carne branca e muita salada. Principalmente, folhosos de cor escura. À tarde, dá para a gente colocar fruta, dá para colocar iogurte com as fibras, chia, quinoa. Ou, se não, fazer um mixezinho de castanha, nozes, damasco. A gente está querendo perder peso. Jantar também pode entrar nessa rotina alimentar? Claro, não tem problema nenhum em jantar. Na verdade, se a pessoa faz uma atividade física mais acentuada, o mais interessante é boa salada. Então, mais da metade do prato é salada com uma carne branca. E aí, colocar ou macarrão integral ou arroz integral. Se a pessoa não faz tanta atividade física assim, então, assim, seria mais essa salada com uma carne branca. E atenção, não adianta deixar de comer ou se exercitar exageradamente. É necessário o equilíbrio entre alimento correto e exercício com acompanhamento. Aliar uma boa atividade física, então, fazer bastante exercício aeróbico, aliar uma musculação, mas a alimentação fica espetacular. É isso aí, é preciso também resistir. Mas, no fim, o resultado chega. A polícia faz um alerta para quem tem parentes com problemas de saúde, como Alzheimer ou epilepsia. É preciso mais cuidado, principalmente com os idosos. Só esse ano, 25 desapareceram no estado. Após três dias de preocupação e desespero, a família de Margarete voltou a sorrir. O pai dela, o seu Paulo, de 74 anos, sofre de Alzheimer há quase 10. E no momento de descuido, ele sumiu. Ele foi passar um final de semana em Novo Horizonte, na casa de uma outra irmã que eu tenho, chamada Simone. Aí lá, durante o período da noite, ele dormiu e conseguiu abrir a porta e saiu de casa. Não sabemos a qual horário que foi. E tomou um rumo que até então a gente não sabia. Foram quase 72 horas temendo pelo pior. Em primeiro lugar, atropelamento, né? Por ele não ter muita noção, não ter muita firmeza na perna. Em segundo lugar, a timidez, ele não pediu nenhum copo de água ou pediu algum pão. A gente pedia a Deus isso, que Deus colocasse alguém que visse um senhor andando e parasse, desse um copo de água, conversasse, ele tentasse se explicar. De janeiro a outubro deste ano, 25 idosos desapareceram na Grande Vitória. 23 foram encontrados. Parte desses desaparecidos tinha algum distúrbio mental. Por isso, os familiares devem redobrar a atenção, para que os problemas de saúde não se tornem casos de polícia. Problema de saúde, problema mental, Alzheimer, epilepsia ou qualquer outra doença mental, a gente orienta que ela tem que ter um cuidado maior. A família tem que ter um cuidado maior com essa pessoa, para não deixar ela estar saindo sozinha, não deixar ela se ausentar durante longos períodos sozinha e fazer esse acompanhamento bem de perto. Se o parente perceber o desaparecimento, a polícia pode ser comunicada a qualquer momento. Na verdade, 72 horas é um mito, não existe prazo na lei para que ela procure ajuda na polícia. A nossa orientação é sempre de que, em primeiro lugar, ligar para familiares e amigos próximos. Em segundo lugar, procurar hospitais e DML. De qualquer forma, a delegacia funciona, está sempre aberta e a pessoa chegando aqui vai ser atendida. O sumiço de São Paulo acionou o sinal de alerta de toda a família. Cuidado redobrado, com certeza. O telefone da Delegacia de Pessoas Desaparecidas é um 3137 9065. Carreta pega fogo na rodovia do contorno. A carreta estava com 50 toneladas de madeira. O incêndio atingiu todas as toras de eucalipto. O acidente aconteceu neste trecho da rodovia do contorno. Os bombeiros foram acionados e chegaram a virar a carreta para tentar controlar o incêndio. Tudo começou depois que o motorista ouviu um estouro e viu fumaça saindo de perto do tanque de combustível. O caminhão seguia de Cachoeiro de Itapemirim para Aracruz. A Polícia Rodoviária Federal suspeita que o superaquecimento no freio possa ter sido o motivo do incêndio. As empresas que descem a serra, trazem eucalipto de Batiba, por exemplo, né? Tentar usar mais o freio motor, descer a serra mais devagar, para evitar o superaquecimento dos tambores de freio. Esse, pelo jeito, começou nos tambores de freio, assim como os últimos dois incêndios também tiveram o foco de origem nos tambores de freio. Fim de ano, época de contratação. Para conquistar uma vaga no mercado de trabalho, nem sempre é preciso experiência. Mas especialistas dão uma dica importante, aposte num bom currículo. O cartaz na vitrine da loja indica, aqui tem vagas de emprego. Mas o aviso deixa bem claro, o candidato precisa ter experiência. Esse é um dos critérios que o seu Geraldo também usa para selecionar os candidatos. Quando aparece uma pessoa que tem uma boa origem, uma pessoa que tem uma capacitação, a gente dá oportunidade. E é justamente no final do ano que as vagas de emprego aparecem. O comércio é o que mais oferece oportunidades, mas o candidato precisa ficar atento aos critérios de seleção. Esta loja na Glória, em Vila Velha, também está com oportunidades abertas. Aqui o proprietário avalia o currículo e tenta selecionar pessoas que tenham o perfil mais próximo ao dos clientes. Primeiramente, boa vontade e vontade de se adequar à loja, ao produto que ela vai vender. E isso é o principal, primeiramente. Segundo, uma boa dicção, uma pessoa que gosta do ser humano, que vai atender pessoas. Aí o resto é boa vontade para aprender. E por falar em currículo, é bom também ficar atento na hora de fazer o seu. Manter as informações sobre os cargos que já exerceu e a escolaridade atualizadas é essencial. Antes de começar a distribuí-lo, verifique se estão em ordem cronológica, começando sempre pelo mais recente. O currículo também precisa ter uma pequena descrição de suas habilidades e nenhum erro de português. Não é apenas um documento, é a ferramenta que vai te levar a conquistar a vaga. Então, aquilo que você coloca naquele documento tem que estar da forma mais interessante possível e que justificaria aquele empregador te contratar. Então, por exemplo, a síntese das atividades que você já realizou, que competências você tem como diferencial. A falta ou o excesso de informação no currículo também podem fazer você perder a vaga. O ideal é que o documento tenha no máximo duas páginas e não faça apelos ao empregador. Um bilhetinho, tenho cinco filhos, tenho... Acabam passando uma falta de profissionalismo dessa pessoa que está se candidatando à vaga e na maior parte das vezes não vai levá-la ao resultado que ela está buscando. Foi tomando cuidados como este que a Sara conseguiu garantir a vaga de vendedora e comemora um ano de empresa este mês. Só correr atrás se consegue. É isso aí. As lojas do Uniglora e vários shoppings da Grande Vitória estão recebendo currículos para as contratações de fim de ano. Bandidos invadem joalheria em Campo Grande e Cariacica. Tudo acontece dentro de uma joalheria em Campo Grande e Cariacica. A funcionária mostra um relógio para um cliente quando o homem de blusa preta entra no estabelecimento. Ele pergunta algo e imediatamente saca a arma que estava escondida na cintura. O comparsa dele de camisa vermelha aparece na imagem. O rapaz pega o produto que o cliente estava vendo e abre a mochila. Já o de camisa preta fica de olho na porta da joalheria. Os reféns não reagem. Os bandidos começam a limpa e recolhem tudo o que podem. As imagens não mostram a saída dos criminosos. O valor levado também não foi divulgado. A Secretaria de Segurança Pública pede para que quem reconheça os bandidos ligue para o Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar. O roubo aconteceu no mês passado, mas as imagens só foram divulgadas agora. A seguir, quatro pessoas de uma mesma família morrem em um acidente no sul do estado. Entre as vítimas, um bebê de um mês. Uma tragédia no sul do estado. Um caminhão tombou sobre um veículo e matou quatro pessoas de uma mesma família. Entre elas, um bebê. O acidente aconteceu na ES-164, rodovia que liga Cachoeiro à Vargem Alta. O caminhão baú perdeu o controle quando descia a Serra de Soturno. De acordo com testemunhas, ele teria perdido o freio e tombou sobre o Fiat Uno. Morreram no local as irmãs Juliana e Simone da Silva, de 26 e 27 anos. O marido de uma delas e ainda um bebê de apenas um mês. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi socorrido. Ele estava transportando alimento para um presídio. Para você, uma boa noite. Até amanhã.